Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Estão tranquilos? Mais uma vez aí, bem-vindos ao canal Vitor Hugo. Estamos aí pessoal, domingão, 2h21 da tarde, né? Aqui no Rio Grande do Sul o inverno tá pegando. Então tá mandando de boa ainda aí, ó. Motorzão AP do nosso Gol Star. Ainda tá frio, né? Então não vamos... Não vamos abusar, né? E pessoal, vocês estão vendo aí que o tanque tá entrando na reserva, né? 271 quilômetros percorridos desde a última vez que eu zerei o odômetro, né? Vamos até passar pelo posto aí, não sei se vocês vão ver lá na placa, ó. Gasolina comum, 6,36. Gasolina aditivada que eu uso 6,49, pessoal. Praticamente 6,50 o litro da gasolina, né? Que bucho. Mas fazer o que? A gente tem que tentar de algum jeito aí... Tentar se adequar, né? Pra continuar curtindo aí os carros, né? Que a gente gosta de gasolina. Gosta de carro. Então, a gente tenta, quem sabe, andar um pouco menos, né? Mas não deixar de andar aí com os carros. Mas eu queria falar um pouco sobre a média do carro, né, pessoal? Não que um Gol quadrado AP 1.8, ano 89, alguém vai estar preocupado com o consumo de combustível, né, pessoal? Então isso aí não faz sentido nenhum, né? É que nem você ter um carro antigo, ter aí um Opala, seis cilindros, um Dodge V8 e querer saber quanto faz por litro, né? Isso aí não faz sentido nenhum. Mas por curiosidade aí... Os últimos tempos aí que eu tenho andado com o carro, né, pessoal? Eu não gosto, assim, de andar com o tanque cheio, né? Principalmente em carro mais antigo, né? Por motivos óbvios aí. Que a galera que tem carro antigo já sabe, né? Às vezes dá um cheirinho de gasolina, ou a tampa não veda bem, ou o suspiro não tá aquele artigo, né? E aí... Eu coloco isso geralmente agora, os últimos tempos, né? Tenho colocado R$200, né? Que tem dado aí na faixa de 32 litros, né? Agora com esse preço que subiu mais um pouco aí, tem dado um pouco menos. Mas a última vez eu coloquei R$200, deu 32 litros, né? Aí se você... E aí eu ando, né? Vai lá no 32 litros, vai lá no 3 quartos, mais ou menos, né? Geralmente quando a gente abastece, tem aí um pouquinho mais que a reserva, né? Uns 5, 6 litros. Aí você coloca aí R$200, 32, vai lá perto de 40 litros. O tanque vai lá marcar 3 quartos, né? E aí eu vou andando aí, quando chega... Quando chega perto da reserva, como tá aqui, eu falei, abastece a novo, né? E aí que eu tenho calculado a média dele, mais ou menos. Então, da última vez, aí se você pegar 273 quilômetros com 32 litros, vai dar aproximadamente aí uns 8,5, né? E eu fiz aí, pessoal, uns 100 quilômetros de estrada aí, que eu fui numa cidade vizinha aqui, que ir de volta dá uns 100 quilômetros, né? Mais pra dar uma volta mesmo. E esse carro faz aí uns 10 quilômetros por litro, 11, na estrada. Bem estranho, né, pessoal? Você dizer que um carro compacto, leve, pequeno como o Gol, faz só 10 ou 11 por litro na estrada, parece pouco, né? Só que o que a gente tem que lembrar aqui nesse carro, pessoal, é que ele usa a mecânica do GTS, né, pessoal? E aí é motor 1.8, carburador e câmbio com relação bem curta, né? Eu tô dando uma volta aqui, dando uma saída na estrada, só pra mostrar pra vocês como o câmbio desse carro é bem curto, né? Vamos lá. Não precisamos ir com sangue no zóio, que nem os outros. Mas eu queria mostrar pra vocês a relação de câmbio, ó. Segunda marcha, 3.040, 50 por hora. Terceira. Temos um radarzinho na entrada da cidade. Aí, ó, astrão 2.0 na nossa frente. O pessoal tá sem pressa também. E nós também não temos pressa, né? Dá uma olhada aí, ó, dia bonito no Rio Grande do Sul, céu azul. Então tá um dia bacana pra dar uma volta de carro aí. Mais aí, terceira marcha. Quarta marcha. Vamos esticar aí, ó. Quarta marcha, vamos botar aí 3.000, pra questão de referência. Ó, 3.000. Quarta marcha. 85 por hora. Aí você passa a quinta. Cai lá pra 2, 750, mais ou menos, 800. Aí tamo aí em 80 por hora. Ninguém quer andar 80 mais, né? Pra quê? Muito devagar. Aí, ó. Nós tamo com 2.800 RPM quase. 85 por hora. Sei que esse carro aí dá, pessoal, em 100 por hora. Acho que ele pega 3.000 RPM. E é bem curto, na verdade, né? O motor já fica muito aceso, né? Muito berrando. E aí é um dos motivos que a gente não consegue fazer um consumo bom na estrada, né? Analisa aí. A gente tá bem devagar. 70 por hora. E o RPM já tá 2.200, né? Então o motor já tá aceso aí, né? Então, vamos ver se eu consigo passar o bastrinho aqui. Quinta mesmo. Nós vamos baixar. Aí, ó. Voltamos. E pra mostrar pra vocês aí, vamos deixar baixar aí, ó. Ó. 3.095 por hora, mais ou menos. Então, vamos colocar... 100 km por hora no velocímetro aí, pra vocês terem uma ideia, ó. Aí, ó. 100 km por hora no velocímetro. 3.000 e pouquinhos RPM. Então, essa aqui, pessoal, seria, sei lá, velocidade de cruzeiro, né? Da gente manter uma viagem. E o motor tá muito acelerado, cara. Deixa eu fechar o vidro aqui. Pra... Pra não bagunçar o nosso áudio aí. Então, o que que acontece, ó. Eu não sei se vocês vão escutar no áudio, mas o motor tá berrando já, né? Eu tô na casquinha do pé, mas o motor tá... 3.000 RPM, ó. Nem 100 por hora direito, não estamos ainda com 3.000, né? Então, não tem como fazer um consumo muito bom com essa relação de câmbio, né? O legal é que... É... O motor tá sempre aceso, né? Então, mesmo em quinta aqui, ó. Quando você dá um kickdown, a velocidade já sobe rápido, ó. Tá vendo? Então, o motor tá sempre aceso, né? Então... Sei lá, vamos tentar se colocar no lugar aí... É... Do pessoal... Lá em 89, né, pessoal? Acredito que... Os carros não... Não andavam muito mais rápido que isso aqui. E aí, talvez até fazia sentido fazer uma... Uma viagem longa. Em 80 por hora, né? Mas ainda assim o giro é meio alto, né? Então, é... É um carro que é bem legal aí pra... Pra andar... Dar esses piques curtos aí dentro da cidade. Dar umas esticadinhas. Mas a hora que você quer manter aí 110, 120... O motor fica berrando demais, né? É meio até... É meio até desconfortável, né? Então, é um carro bem legal hoje aí, pessoal. Claro que não é um... Não é um carro que... Você vai usar pra fazer grandes viagens, né? Um Golzinho 89 Star desse aqui. Hoje é pro cara curtir. Dar uma banda e tal. Dar uma volta com a família. Não fazer uma grande viagem, né? Não que não possa, né? Mas... Já não é mais carro pra isso, né? Depois de... Sei lá... Trinta e poucos anos, né? Então... É... Queria mostrar pra vocês aí a questão da... Vamos dar uma esticadinha aí. Segunda... Terceira... Quarta... Alevear o pé... Quinta... Isso aí, ó. Ela é bem... É bem legal, né? A hora que a gente quer dar essas aceleradas aí... O carro é bem divertido, né? Porque... O câmbio é bem curto, né? Você empilha uma... Uma marcha em cima da outra. Então fica bem legal. Mas a questão do consumo... Não é das melhores, né? Nesse mesmo trecho aí, pessoal... Fazendo... Sei lá... 270... 280 quilômetros aí... Entre... Andar na cidade... Pegar um trecho de estrada... O Fusca... O Fusca... Mesmo sendo um carro mais velho, né? Com o motor mais antigo... Eu fazia... 11 quilômetros por lida e média... Não é da que ele tá, né? Mas o Fusca com a... Com a carburação simples... Motor 1600... Nessa média geral aí... Tipo metade estrada... Metade cidade... Tava fazendo 11... Não é da que ele tá, né? Logo que eu comprei ele... Ele fazia 5... Com o carburador lascado... Platinado... Meio desregulado... Motor fumando... E aí depois que a gente deu aquela ajeitada aí... Ignição eletrônica... Carburador novo... Motor novo... Aquela regulagem padrão... Vela... Cabo... Ficou... Ficou show aí... O Fusca, né? Mas o Gol não faz essas médias, né? Até porque... A gente tem um motor maior, né? Mais forte... Motor 1.8... Carburação dupla, né, pessoal? Carburador 2E... Nós temos o segundo estágio mecânico aqui ainda... E o Fusca era um carburador simples, né? Por mais que você... Metesse o pé no puxo aí... É... Ele ficava limitado... Aquela quantidade máxima de combustível... Pelo carburador simples, né? E o Gol anda muito mais, né? Então... Guardadas as devidas proporções... O Gol até que faz uma média razoável, né? Mas comparada com os carros... Os carros mais novos aí... Aí o consumo de combustível... Fica bastante a desejar, né? Então é... Bem legal esse carro tem uma... Uma relação de câmbio bem curta, tá? Mas pro meu gosto, pessoal... Eu preferia que ele tivesse o câmbio... Igual do GL aí... Uma quinta marcha mais longa aí... Porque... Nos últimos anos aí... É... A gente pega o final de semana, né? Coloca a família junto no carro e tal... É... Faz um chimarrão... Aí sai pegar uma estrada... Eu tenho curtido mais dar uma banda com o carro de boa... Do que acelerar, sabe? E aí ter um motorzinho mais manso na quinta marcha... Ficaria melhor aí... Tanto pra... Pra um conforto acústico na cabine aí... Quanto pra consumo de combustível, né? Mas o carro é legal igual... Pra essas voltas que a gente dá aí na cidade e tal... Dando umas aceleradas é bem divertido... Mas então é isso aí, pessoal... Dessa vez um vídeo simples aí... Sem edição nenhuma... Né? Fazendo só um on-board aí... É... Acho que tá valendo, né? Então qualquer... Qualquer sugestão... Qualquer dúvida... Qualquer crítica construtiva... Deixa nos comentários aí... Lembra que a gente tem... Que a gente tem aqui também no... No canal o nosso grupo... Lá no Facebook... Que é o Grupo Canal Vitor Hugo... Né? Tem o nosso Instagram... Que é vitor.ugo.royer, né? E lembra aí que... Se você tá assistindo o vídeo... Dá aquele like no vídeo aí... Não custa nada aí... Ajuda o canal aí, né? O algoritmo do YouTube... A sugerir os... Os vídeos aí pra galera... Que nem nós aí... Que gosta de carro e tal, né? E... Se inscreve no canal aí... Embaixo do canal... Embaixo da tela aqui tem um botãozinho vermelho... Se é vermelho... Inscreva-se, né? Aí você passa a receber a notificação... Dos próximos vídeos aí... Que a gente vai postando... Então é isso aí pessoal... Com esse domingo... Um dia bem bonito... A bordo do nosso... Volkswagen... Gol Star... Vamos se despedindo... De mais um vídeo aqui no canal Vitor Hugo... Agradecendo aí mais uma vez... A audiência aí... De todo mundo... Agradecer a parceria... E sempre tá assistindo os vídeos aí... Até na próxima pessoal... Agora eu fico aí dando uma banda... E deixo vocês aí... Curtindo, beleza? Abraço aí pessoal... Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.